A gente vai falando agora sobre habilitação, viu gente, porque aqui Mato Grosso do Sul é o primeiro estado, viu gente, a oferecer a nova CNH, o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. O novo documento começou a valer a partir do dia 1º de junho para os motoristas que vão renovar ou tirar a primeira habilitação. Nesta nova versão, o documento impresso passa a ser aceito em todos os países que assinaram a Convenção de Viena, permitindo o trânsito viário entre eles, como explica a diretora de habilitação do DETRAN de Mato Grosso do Sul, Linaíso Zeynaib. O documento foi reformulado tanto na sua parte visual quanto na parte de informações que podem ser inseridas. A parte visual passou da cor predominantemente verde para as cores verde e amarelo e quanto às informações, nós temos a possibilidade de inclusão do nome social e dos pais afetivos. O importante de se destacar nesse caso é que se houver esse interesse, o motorista tem que primeiro atualizar o seu documento de identidade. E uma vez atualizado, com a informação de nome social e pais afetivos, procurar a agência do DETRAN para incluir informação também na CNH. Outra informação também que foi atualizada é com relação ao layout das categorias. Foi adotado um padrão internacional com uma tabela de categorias que facilita a identificação da categoria para a qual o motorista é habilitado, caso ele faça um deslocamento para um dos países que aceitam o documento brasileiro para a condução naquele país. Na tabela deverão constar as categorias para as quais o motorista está habilitado. Apesar da tabela apresentar subcategorias, a diretora ressalta que as categorias de CNHs nacionais não serão alteradas. Sofreu alteração, então nós continuamos com as categorias A, B, C, D e E e nessa tabela vai vir preenchido as categorias nas quais o motorista é habilitado. Quem tem o documento em mãos, válido, pode continuar com esse documento até a sua data de validade, não precisa solicitar a emissão no novo modelo. E a partir do dia 1º, quem solicitar renovação ou segunda via ou tirar a sua primeira habilitação, essas emissões a partir de 1º de junho já vem nesse novo formato.